Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Cana Encanador Chapado. Eu dico com vocês para mais um Squad Builder, que é isso aí, pessoal. Como vocês já viram pelo título, esse é o Squad Builder do... Dunga Burro! 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 É isso mesmo. Eu já fiz um desse antes lá no FIFA 15, se eu não me engano. E o que eu fiz naquela época foi eu escolher alguns jogadores que eu acho que o Dunga poderia convocar para a seleção brasileira, já que ele é o técnico atualmente. Vamos esperar isso e vamos fazer isso de novo aqui no FIFA 16, já que a gente viu esses dois mais ou menos vexames que o Brasil deu aí contra o Paraguai e contra o Uruguai, né? Os dois times com o Guai. Vamos dar uma olhada aqui em alguns jogadores que eu acho que o Dunga poderia convocar. E já vou falar aqui no começo, porque se eu falo durante seis não houve, parece que... Olha aqui o seguinte, tem algumas posições aqui que eu sei que não precisa, tá? Mas, para não botar jogadores que estão convocados, eu botei alguns jogadores aqui que eu acho que poderiam ter uma chance, mas que não é necessário, porque os jogadores que estão lá que ele convocou são bons. Então eu vou falar isso durante aqui, tá? Mas já vou deixar claro, né? Não quer dizer que todos que estão lá são merda. Longe disso, tem muito jogador lá que ele convocou certo, mas como tem alguns que dá para ele convocar diferente e a gente tem que fazer um time completo, eu tive que botar algumas posições aqui que são tipo a quarta opção, a quinta opção que eu acho que tem no FIFA, beleza? Então vamos lá. A gente começa com um desses casos, que é o Fernando Pras. É isso aí, vocês vão falar que eu sou clubista, eu já sei, mas tá valendo, porque vocês sabem que o Fernando Pras tá agarrando muito, ele tá numa sequência fantástica, fantástica pelo Palmeiras, muito boa mesmo. Acabou de agarrar um pênalti aí no Clássico contra o Corinthians. Sensacional, tá sensacional mesmo o Fernando Pras. Foi lá, mandou o Ricardo Oliveira calar a boca que tá na seleção lá, defendeu o pênalti, bateu o pênalti da final da Copa do Brasil. O cara tá voando, tá voando. E essa é uma das posições que não precisa. O Alisson é um bom goleiro, o Marcelo Groi é um bom goleiro, o Diego Alves é um bom goleiro. Esses três que estão lá são muito bons, a gente não precisa, não é uma posição que a gente precisa trocar, mas quem sabe dar uma chancezinha pro Fernando Pras, já que ele tá um pouco velho, pra ele pelo menos jogar alguma vez aí na seleção, pra pelo menos vestir a camisa. Isso aí é uma coisa legal, uma coisa legal de se ver, mas é aquele negócio. Não é uma posição que realmente o Dunga foi tão burro assim, ele foi normal, foi normal nessa posição. Vamos lá pro segundo, que é o Mário Fernandes, é o lateral direito. E esse, eu sei que tem história do Mário Fernandes aí, que ele foi convocado e não quis ir, não sei o quê. Tem toda aquela historinha e tal, mas eu acho que ele é um puta de um lateral direito. Tudo bem que ele tá jogando no CSKA, tem aquele negócio, né? Será que ele é tão bom assim mesmo? Será que ele não é só porque é uma liga fraca? Mas não sou o único a falar isso, todo mundo fala que ele é um bom lateral, que ele é um bom lateral defensivo, que ele tem habilidade boa pra ir pro ataque também, então é um lateral realmente que precisa. E ele é um cara novo, ele é de 90, ele é bem novinho aí pra seleção brasileira, é uma coisa que a gente tá precisando renovar os caras. A gente tem o Danilo aqui pela lateral direito, que é bom, mas o Daniel Alves tá velho já, então a gente precisa botar alguém ali também, ficar só com o Danilo não dá, né? A gente tem que ter alguém pra substituto também. Então tem o Mário Fernandes, acho que é uma boa opção. E é bom contratar logo, porque tem boatos que ele vai se naturalizar russo, igual o goleiro Guilherme fez, né? Ele fez aí, acho que na última partida da Rússia ele já foi convocado. Aquele goleiro Guilherme que eu também já botei aqui no time lá dos jogadores que nunca jogaram o Brasileirão, né? Então tá aí, Mário Fernandes. Outro caso que tem que ir rápido também, porque estão falando que ele vai se naturalizar russo e vai jogar pela Rússia. Vamos ver, não sei. Vamos lá agora pra nossa zaga, a gente começa com ele, o Ronaldo Aparecido Rodrigues, mais conhecido como o Naldo. Esse é um jogador assim que tá muito bom, ele tá muito em evidência lá no Campeonato Alemão, tá sendo um dos melhores zagueiros, sem sombra de dúvida, no Campeonato Alemão. E o Dunga nem chama ele, né? Nada contra o Gil, que está lá, é um excelente zagueiro, mas se você for olhar, o Gil está atualmente jogando na China, estava jogando antes no Campeonato Brasileiro, jogava muito bem, com certeza, mas se você for comparar com o Campeonato Alemão, com o nível, com a Champions League e tal, que o Naldo joga, o Naldo é um jogador de nível mais alto, aparentemente, né? Ele também tá um pouco velho, pode ser por isso que o Dunga não tenha contratado, não tenha contratado não, não tenha chamado pra seleção, mas chamou o Ricardo Oliveira, que tá velho pra caralho, então não sei, né? Não sei, eu acho o Naldo uma boa opção aí na nossa zaga, que tá meio, né? Como a gente viu pra essas últimas duas partidas, tá meio ruim das pernas, então acho que o Naldo seria uma boa opção pra dar uma convocada e dar uma testada na seleção, pelo menos pras eliminatórias, pra Copa, eu não sei, acho que o Naldo já estaria um pouco velho demais, mas não sei, né? Não sei, vamos ver, eu acho que o Naldo seria uma boa convocação aí. E, junto do Naldo, tem um cara que eu não entendo, eu não entendo por que o Dunga não tá convocando, que é o Thiago Silva, não, eu não entendo, pra mim ele ainda é um dos melhores zagueiros do mundo, pra mim ele ainda é sem sombra de dúvida, ele fez uma cagadinha, fez lá, botou a mão na bola na Champions, não sei o que lá, ok, ok, mas é só isso que a galera tem pra falar dele, teve aquela cagada que ele botou a mão na bola e que ele chorou na Copa do Mundo, foi só isso, eu não tô falando pra você chamar ele, pra ele ser o capitão da seleção, não, ele ainda é um puta de um zagueiro, a zaga do PSG é boa por causa dele, não por causa do Davi Luiz, na Copa, a nossa zaga foi fantástica tirando o jogo contra a Alemanha, eu não sei se vocês percebem, mas eu acho que o Davi Luiz, com o Thiago Silva na zaga, ele joga bem, porque, o que que eu vejo? Eu vejo que o Davi Luiz é um zagueiro que sobe muito, isso todo mundo fala, né? Mas, o que acontece? Por que que no PSG isso não fica tão aparente? Ele só vai lá, ele só fica aparente que ele é ruim, porque ele toma a cana do Soares, é a única coisa que fica ruim do Davi Luiz. No PSG tem o Thiago Silva pra consertar as cagadas, porque o Thiago Silva é um puta do zagueiro, pra mim ainda é um dos melhores zagueiros do mundo, com certeza, e eu não sei porque o Dunga não tá chamando ele, e vocês viram o que aconteceu com a nossa zaga, né? Tá tomando bola nas costas toda hora, tá tomando gol tosco toda hora, eu acho que o Thiago Silva seria uma boa aí pra gente dar uma reforçada lá atrás, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que seria assim, junto com esse próximo jogador, que é o Marcelo, não dá pra entender, falou que tava machucado, por isso que não convocou, o Marcelo falou que não, que não tava machucado, tanto que jogou agora aí o jogo clássico contra o Barcelona, jogou pra caralho o Marcelo, se não fosse ele, ele fez a jogada do primeiro gol do Real Madrid, fez com tudo, fez uma puta jogada, jogou pra caceta naquela partida, não sei porque que o Dunga não convoca, é alguma briguinha interna lá, mas que merda, tem que convocar, pra mim esse sim, competindo aí com a Laba, e com alguns outros laterais, pra ser o melhor lateral esquerdo do mundo, com certeza o Marcelo tá nessa briga, e não sei porque ele não tá na seleção brasileira. Vamos agora pra outra posição, a gente vai pro volante, essa também é uma posição que, mais ou menos, não sei se precisa dar tanto, mas eu acho que seria uma boa, a gente não tá, o zagueiro, o volante mais defensivo que a gente tem é o Luiz Gustavo, que é até bem defensivo e tal, mas não acho que seja tão defensivo quanto o Fernando, o Fernando é praticamente um zagueiro do Manchester City aqui, ele tá jogando bem no Manchester City, e eu acho que seria uma boa dar uma convocada nele, o Fernandinho fez umas cagadas bem grosseiras nas duas últimas partidas aí, pela seleção brasileira, então eu acho que o Fernando, já que ele joga no mesmo time, até seria legal botar o Fernando lá pra dar uma terceira também, ele não é um zagueiro, um volante muito técnico, mas é um volante parrudo aí, pra fazer igual o Filipão fez na Copa 2002 lá, botar no meio da zaga lá mesmo, pra fazer quase com o terceiro zagueiro, jogando um pouco mais avançado, eu acho que seria legal aí o Fernando, ele merecia uma oportunidade. Vamos agora para o meio direita, que é o Lucas, é isso aí, o Lucas, Luquitas, já foi convocado algumas vezes, mas recentemente não tem sido convocado, eu não sei por que também, é uma boa opção, o cara fica chamando o Hulk, que apesar do Hulk estar jogando bem lá no Zenit e tal, mas mesmo assim é o Zenit, ele vai lá jogar bem na Champions e tal, mas no Brasil a gente vê que o Hulk não está indo bem, nas posições que o Dunga coloca, ele não sai bem, e eu acho que nas posições que o Dunga coloca ele, o Lucas poderia ser uma boa escolha ali, em vez de botar o Hulk lá pra fazer aquelas coisas, bota o Lucas ali pra jogar pela meia direita e tal, pra jogar bem ali, eu acho que ele seria uma boa opção, é novinho também, então é uma aposta pra nossa Copa do Mundo de 2018, ele precisa chegar bem, então não adianta que a chamada velharia, tem que chamar uns caras novos, e o Lucas é uma dessas opções, e junto com ele, um outro cara que eu acho que merece uma chance, também é bem novinho, é o Felipe Anderson, tá jogando bem na Lazio, tá jogando bem pra caramba na Lazio, apesar do campeonato italiano esse ano não estar tão forte, mas eu acho que também é outro moleque novo, outro moleque que tá aí em ascensão, tem uma galera falando bem dele aí na imprensa mundial, então eu acho que ele merece uma chance também, botar ali um cara, talvez ele não esteja tão chamado, porque tem o Neymar na posição dele, então é uma coisa meio complicada, mas eu acho que ele viria a calhar assim muito bem, é um jogador com bastante habilidade, e acho que serviria pra esse propósito da seleção. Junto com ele também temos o Alex Teixeira, que é outro cara novinho, foi recentemente lá pra China também, já que ele chamou Renato Augusto, chamou o Gil da China, tem até chamado também o Alex Teixeira aí, que também tá em ascensão, apesar dele fazer umas escolhas erradas, eu acho, né, foi pra China, e o cara em 1990 nasceu novinho também, pra mim tinha que ter esperado pra ir pra Europa e tal, mas sei lá, também essa posição de meio campo, não é uma posição que eu acho que é muito contestada, o Renato Augusto é bom, eu tenho o Coutinho, que não sei porque o Dunga só coloca nos 10 minutos final, tinha que ser o titular, tem ali também o Oscar, que é mais ou menos, mais ou menos, mas tá bom também, não é nada horroroso, então essa posição de meio campo ali tem o Lucas Lima também, que é bom, então não tá tão assim, mas se for pra dar chance, podemos dar chance aí pro Alex Teixeira, eu acho que seria legal. Vamos agora pra nossa dupla de ataque, que é sim uma posição que eu acho que o Dunga tinha que dar uma olhada, que a gente começa com ele, Rafael Caetano de Araújo, é isso aí, o Rafael do Borussia Mönchengladbach, eu acho que ele seria uma boa opção, ele tá voando lá no Borussia Mönchengladbach, tá jogando muito, se eu não me engano, ele é o artilheiro do time, né, do Borussia Mönchengladbach, tá jogando uma baita de uma bola lá, e não é visto, o Dunga não fala nada dele aí, nunca vi ele nem ser citado por nenhum repórter, nada pra ser convocado pra seleção, e eu acho que ele seria uma excelente escolha aí, pra com certeza, já que a gente tem, de atacante a gente tá tão mal, né, tem tão pouco jogador, eu acho que pra dar uma chance pro Rafael, eu acho que seria bem legal, e junto com ele, a gente tem o Alexandre Pato, esse aqui, eu acho que vai ser a posição que eu vou ser mais xingado, como assim Alexandre Pato, não sei o que, e eu vou pelo fato de que também, ele é novo ainda, nasceu em 89, é bem novinho, acabou de ir pro Chelsea, foi lá, já fez um gol no primeiro jogo que ele fez pelo Chelsea, tudo bem que ele sofreu pênalti, foi gol de pênalti, ok, mas, eu vou mais pelo fato dele ser novinho, o Dunga tá, tá chamando muito cara véio pro ataque lá, o mais novo que ele chamou foi o Gabigol, e foi só porque, é, um, um dos jogadores lá, foi, foi suspenso, então ele teve que chamar um cara novo, aí foi lá e chamou o Gabigol, e nem botou pra jogar, então cara, já que é pra fazer isso, vamos chamar o Pato também, que é novinho, é, porque a gente tem que botar alguém nessa seleção aí, tem que, a gente sabe que o Ricardo Oliveira não vai durar até a Copa do Mundo, o Jonas talvez esteja velho pra quando chegar a Copa do Mundo, então, a gente precisa de atacantes novos aí, pra se familiarizar com a seleção, e o único jeito dos caras mostarem que jogam bem, é sendo convocados, então eu acho que o Pato seria uma boa opção atualmente, né, então é isso aí, esses são os meus 11 jogadores, que eu acho que poderiam ser convocados pelo Dunga, e é isso aí, vamos testar eles aqui no FIFA, vamos ver se eles jogam bem, ou se eu tô só falando besteira. Então galera, tá aí, esse é o time que eu enfrentei primeiramente aí, é, vou falar uma coisa rápida aqui pra vocês, tá, viram que o pessoal aí, acha que eu jogo só um jogo aqui no Squad Builder, mas não é não, tá, eu jogo uns 5 jogos aí, quando é time sério, quando é time besta assim, quando é time de piada, eu jogo um jogo só, aí sim, aí é o jogo que vocês vêm aqui, mas geralmente eu gravo 5, é, jogo 5 jogos e gravo só o último, tá, então, geralmente o jogo que vocês vêm aqui é o último, porque, eu jogo os 4 primeiro pra me acostumar, e depois eu gravo o último ali, que é o jogo que tá valendo aí, aqui pra, pra, pra mostrar pra vocês, tá, nesse caso aqui tem 2 jogos, e vocês já vão entender porquê, tá, mas vamos lá, vamos falar do time, eu gostei bastante do time, cara, eu acho que é um time bem bom, é, eu só tenho uma coisa a falar, que eu achei que a parte ofensiva é um pouco fraca, não gostei muito, me decepcionei um pouco, com o Alexandre Pato aí, me decepcionei um pouco com ele, é, e o Rafael também, o Rafael é aquele negócio, eu acho que ele é melhor, ele sai melhor de meia, ou até mesmo, de segundo atacante, que é a posição principal dele, né, eu acho que atacante não é uma função assim, tão boa, que ele faça, eu acho que ele faria melhor dessa função, se ele tivesse com um atacante, um pouco mais forte, né, que o Pato é mais ou menos parecido com ele, é um centroavante rápido, e habilidoso, né, e não é um cara de força, então eu acho que isso, faz com que o Rafael aí, é, tenha um pouco de problema, né, mas, é, em compensação, eu achei a zaga bem forte, e, porra, muito sólida, os laterais são muito bons, os zagueiros são muito bons, o volante é muito bom, mas, é, né, infelizmente, vocês viram ali o que aconteceu, no primeiro jogo caiu, e olha o segundo jogo, é isso aí, eu enfrentei esse time aí, vocês vão ver o que vai acontecer, mesmo, mesmo com o que vai acontecer agora aí, a zaga é muito boa, tá, é porque realmente, é, eu estava na primeira divisão, e geralmente, o pessoal que jogou na primeira divisão é bom, ainda mais com aquele time ali, é meio difícil, vocês vão ver aí, que tudo que o cara chutava vai entrar, é complicado jogar contra um time daquele, desse nível aí, é difícil, é difícil, mas vamos lá, gostei também bastante do, do meio campo, meia direita e meia esquerda, Felipe Anderson e Lucas, eu acho que eles funcionam melhor os dois, funcionam melhor como ponto, do que como meia, senti que faltou um pouco de, sei lá, de força, eu acho, eles são dois, não sei, o Felipe Anderson até que tem bastante força, mas o Lucas nem tanto, mas faltou um pouco ali no meio, eles não aguentavam tanto assim, da conta ali do volantão e tal, então acho que eles ficam melhor ali, combatendo com os laterais mesmo, então, eu prefiro que vocês botem eles de ponto, se vocês forem usar, mas, são dois jogadores sensacionais aí, com certeza, que vale muito a pena você usar, né cara, então é basicamente isso cara, o maior destaque para mim, vocês vão ver aí em alguns anos, apesar de, disso tudo que aconteceu, foi o Fernando Pras, cara, olha, vocês vão ver umas defesas, já apareceu uma ou duas defesas dele, mas, ele fez umas defesas incríveis, cara, incríveis, do nível dessas, vocês estão vendo aí, do Van Der Sade, meu adversário, vocês estão vendo que, está 4x0, mas, o Van Der Sade, o cara está catando tudo, né, essa foi a primeira, que entrou aí, primeira que ainda bateu nele, né, foi tipo uma puta jogada, e a bola ainda bateu nele, e acabou entrando, mas, está aí cara, é, conseguiu fazer boas jogadas, contra esse cara aí, mas é, o cara era bom, e o time dele era um monstro, olha aí cara, olha esse Van Der Sade, vai se fuder, velho, é uma defesa em cima da, da linha ali, que é complicado, velho, é complicado, e olha o Fernando Pras também, falei, o Fernando Pras agarrou muito, cara, muito bom no FIFA, eu já tinha testado ele antes, mas, porra, é fantástico, é fantástico, e está aí o Van Der Sade de novo, tirando a bola, foi foda, foi muito foda, mas é isso aí pessoal, é um time bom, que eu recomendo vocês usarem, e principalmente, é, a Zaga, o volante, e o Fernando Pras, né, e os dois, meia esquerda e meia direita, vocês podem botar aí, como pontas, que eu acho que fica melhor, beleza? Então é isso aí, essa foi a minha seleção aqui, que o Dunga deveria, é, testar esses jogadores aí, né, tentar convocar, mas é isso aí, deixem nos comentários, as suas sugestões, os seus jogadores querem ver aqui, sugestões para outros times, e também não esquece de deixar aquele monte de gênero, para ajudar na divulgação, se você não é inscrito, se inscreva, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e até mais!